Deodora receberá 5 castigos nos próximos capítulos da novela Mar do Sertão, e esses castigos serão aplicados por ninguém mais ninguém menos que o pequeno Cirino. O menino curioso chegará na fazenda palmeiral e não encontrará a megera, indo perguntar para o coronel sobre onde Deodora está. Tertúlio, por sua vez, para não contar ao pequeno a realidade, resolverá inventar que expulsou Deodora da fazenda por ter descoberto que ela é, na verdade, uma bruxa, o que deixará Cirino bastante curioso e pensativo. Será então que Deodora visitará a Pajeú, e Cirino, acreditando que a megera é uma bruxa, aprontará para cima dela. Além de pegar seu estilingue para dar uma pedrada na infeliz, Cirino também derrubará Deodora no cocô de cavalo, rasgará a calça dela na cerca, tacará um balde de água na vilã, e ainda dará um último castigo fenomenal na bruaca, que bufará de ódio. Ah, mas tu me paca, essa moleque desgraçado! Cirino correndo gritará, bruxa, bruxa, tu não me pega, lero, lero de farolete! Tudo poderá acontecer um tempo depois que Tertúlio expulsa Deodora de casa. A infeliz passa então a morar com Tertulhinho, mas promete que voltará à fazenda palmeiral. No meio disso tudo, Cirino, que se aproximou do coronel ao guardar o segredo do senhor, decide visitá-lo. O pequeno, surpreendentemente, vai sozinho até a casa de Tertulhinho, e já na porta, bate palmas e chama. Olha de casa, olha de casa! Ismênia ouve a voz da criança e vai atender. Oxe, Cirino, o que tu tá fazendo aqui sozinho, menino? Cirino, já se aproximando da empregada, fala. Eu sou grandinho já, eu sei andar por tudinho aqui, eu sou valente como meu painho. Ismênia avisa que mesmo sendo valente, ele não deveria andar sozinho, pois pode ser muito perigoso, mas Cirino reafirma que não tem medo de nada. A empregada então questiona o jovenzinho novamente sobre o que ele foi fazer no local, e Cirino responde. Eu vim ver o coronel. Ele tá? Ismênia se surpreende. Tu? Vem ver o coronel? Cirino com sua vozinha diz. Isso mesmo, assunto de homem. Ismênia se surpreende novamente com a forma de Cirino falar, e diz. Assunto de homem. Vê se pode isso. Mas ande, ande, venha comigo. O coronel está no quarto, eu vou lhe levar até lá. O menino entra no quarto, e o poderoso se surpreende com a visita, mas fica muito feliz. Olha só, olha só, se não é meu parcerinho Cirino. Cirino avisa. É, vem ver como o senhor tá. O coronel responde. Eu tô muito bem, graças àquela parceria que fizemos. Lembra? O pequeno responde. O pequeno responde. Oh, se lembro? Eu só me dei palavras feitas de painho. Tertúlio dá um sorriso e diz. Hum, só vê se não vai querer ser igual o seu painho em tudo, hein? Cirino não entende e pergunta. Como assim, coronel? Tertúlio não explica. Ah, não, nada não. Deixe isso pra lá. Vem comigo, venha. Ismênia prepara um bolo de chocolate maravilhoso. Eu tenho certeza que tu vai gostar. Cirino, todo alegre, vibra de emoção. Eba, eu amo o bolo de chocolate. Os dois vão até a mesa e o coronel pede que Ismênia sirva os dois. O empregado assim o faz. O pequeno começa a olhar de um lado pro outro. O coronel, estranhando o comportamento de Cirino, questiona. Cirino? O que é que tu tanto olha, menino? Cirino responde. Eu tava procurando ela. Cadê ela? Tertúlio, ainda sem entender nada, pergunta. Como assim? Ela quem, Cirino? Cirino responde. A gente, é a sua mulher, homem. Aquela velha rabugenta. Tertúlio casca o bico quando ouve Cirino chamar Deodora de velha rabugenta e fala. Aquela lá não é mais minha mulher, não. Ela não mora mais aqui. Cirino, muito curioso, questiona. Mas, gente, como assim? Mas por que ela não é mais sua mulher? Por que ela não mora mais aqui? Por que ela foi embora? Por quê? Tertúlio fala. Vixe, Maria, tanto por quê? Mas, enfim, isso é um assunto de adulto, Cirino. Tu não precisa saber, não. Cirino, muito esperto, fala. Ô, gente, é claro que eu quero e que eu preciso saber. Eu tô curioso. E pai diz que eu sou o cabra macho. Cabra macho, sim, senhor. Então eu sou adulto. Eu já sou bem grandinho. Tertúlio começa a coçar a cabeça, pensando no que dizer pro pequeno Cirino. Ele, então, tem uma ideia e fala. Olha, eu vou lhe contar o que realmente aconteceu. Mas tu tem que me prometer que não vai contar pra ninguém. Promete? Cirino rapidamente dá sua mão pro coronel, afirmando que sim. Oh, gente, eu prometo, sim. Eu prometo. Tertúlio, então, fala. Eu descobri que minha ex-esposa, a Deodora, ela é, na verdade, uma bruxa. Uma bruxa muito, muito má. Cirino fica surpreso. Mas fala. Pai, eu sempre disse que essas coisas de bruxa não existem, não. Tertúlio diz. É porque seu pai não conheceu uma ainda. Mas existe sim, Cirino. Eu tomei a charra que não existia. A Deodora é uma bruxa. Uma bruxa muito má. Pra você ter uma ideia, uma vez ela tentou engolir a Ismênia. Não é mesmo, Ismênia? Ismênia, de longe e sem ouvir o que estão conversando, apenas responde. É? O coronel dá um sorriso e fala. Tá vendo? Eu tô lhe falando, pequeno. Tu tem que se manter longe daquela lá. Se ela chegar perto de tu, corre. Cirino, ainda em dúvida, questiona. O senhor tem certeza que isso é verdade? Bom, ela parece mesmo uma bruxa, né? Mas faz tudo isso mesmo que o senhor disse? Engole rente e tudo mais? O coronel balança a cabeça, afirmando que sim. E Cirino fala. Pô, e se eu ver lá por perto, eu vou atacar a pedra. Eu tenho um estilinho novo que o pai fez pra mim. Eu acerto qualquer alvo. O coronel, dando risada, disse. Pois tá que, tá que saia correndo. Depois que descobri que ela cospe fogo pela boca, eu quis me manter mais longe dela ainda. Cirino fica cada vez mais surpreso com a história do coronel sobre Deodora. E Esmênia volta pro local. E pergunta. O que que cospe pela boca, coronel? Cirino responde pelo senhor. A bruxa da Deodora. O coronel tá me contando que expulsou ela daqui porque ela é muito perigosa. Ela cospe fogo pela boca e tenta engolir pessoas. Pois é, pois é, pois é. Esmênia fica completamente chocada. E o coronel olha pra empregada com uma cara séria. Dando a entender que ela não deve desmenti-lo. Esmênia então fala. Cirino, acho que já tá na hora de tu voltar pra sua casa, não? O gatão tá indo pra aquelas bandas. Ele lhe leva. Cirino sai. E Esmênia dá uma bronca no coronel. Que história é essa de falar pro menino que a dona Deodora é uma bruxa? O coronel fala. E eu menti. Menti. Não menti. Então? Esmênia diz. Tô mentou, né? Quando falou que ela cuspia fogo pela boca e que engolia pessoas. Poxa, francamente, coronel, francamente, francamente, coronel. Quanto mais velho tu fica, mais tu aches feito criança. Tertúlio cai na gargalhada. Sem nem se importar com os comentários de Esmênia. Um tempo depois, Deodora decide ir até a casa de Pajeú. O homem até tenta ficar longe dela. Mas a vilã o seduz de todas as formas. A gente bem que poderia tomar um banho de açude. O que tu acha? Fala Deodora, passando a mão no ombro de Pajeú. O ex-matador, cheio de fogo, não resiste e decide ir junto de Deodora. Porém, no local vai estar Cirino, que terá saído pra brincar. Deodora, que gosta de todos aos seus pés, faz Pajeú se ajoelhar. E Cirino, de longe, acaba vendo tudo. Ele se lembra das palavras do coronel. Deodora é uma bruxa perigosa. Por isso eu expulso ela de casa. Cirino fica apavorado e fala atrás de uma árvore. Ai, meu padre, padeci isso? A bruxa tá indo fazer mal pra meu painho. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Cirino, sem ser notado, vai de uma árvore pra outra e tira de seu bolso um estilingue. Enquanto Deodora faz Pajeú ficar de pé, dá um tapa na cara dele e depois se aproxima pra beijá-lo. De longe, Cirino mira na cabeça da vilã e fala Tu não vai machucar meu painho, não. Não vai comer ele, não, sua bruxa feiosa. Ele, então, atira a pedra que atinge bem na cachola de Deodora. A vilã grita de dor. Ai, mas que inferno é esse? Quem atira essa pedra? Nesse momento, Cirino aparece gritando. Corre, painho, corre! Ele dá mais uma pedrada na cabeça da infeliz, que chega a ficar zonza. Deodora honra. Seu moleque dos inferno, o que é que tu faz? Pajeú, por sua vez, fala. Oxe, mas tu respeita meu filho, Deodora. Deodora berra. Mas que respeito o quê? Eu não fui respeitada? Olha o que esse perralho fez. Pajeú sai correndo atrás do filho, deixando Deodora sozinha pra trás. Ei, espera! Onde é que tu tá indo? Não vai me deixar aqui sozinha nesse estado, Pajeú. Quando finalmente chega perto do filho, Pajeú não tem nem tempo de falar nada. Pois Cirino diz. Nem precisa me agradecer não, painho. Eu sei que eu fui um cabra muito macho. Eu lhe salvei da bruxa. Pajeú questiona. Bruxa? Mas que bruxa, meu filho? Cirino fala. Oxente, painho. A dona Deodora. A bruxa mais horrorosa de todas. Pajeú repreende. Cirino. Cirino, não fale desse jeito, meu filho. Deodora não é bruxa. Deodora é um anjo. O que foi que lhe disse um negócio desses? Cirino diz que não pode falar. E Pajeú avisa. Olha, olha, vá pra casa, vá. Depois a gente conversa melhor. Agora eu tenho que resgatar a dona Deodora. E nada de vir atrás de mim e dar pedrada nela de novo, hein? Dona Deodora não é nenhuma bruxa, não. Estamos entendidos, Cirino? Cirino responde. Tá certo, painho. Tá certo. Estamos entendidos. Porém, Cirino, muito esperto e ainda acreditando nas palavras do coronel, não faz o que o pai pede. Ele volta até o Açude sorrateiramente e vê Pajeú e Deodora de longe. Deodora fala. Mas tu demorou demais, hein, homem? Demais, demorou demais. Deu uma surra naquele seu filho lá? Pajeú responde. Nem eu e nem ninguém bato no meu filho. Mas nós já conversamos. Cirino percebeu que errou e depois ele vai se desculpar. Deodora diz. É por isso que as crianças de hoje em dia estão tudo mal educadas, né? No meu tempo, apanha tudo desse pó. Ah, agora ande. Ande, ande, homem. Me leve pra sua casa pra fazer um curativo em minha cabeça. Pajeú, assim eu faço. E Cirino observa de longe toda a ação. Ele fala sozinho. Essa bruxa tá enganando o painho. Mas ela não engana a mim, não. Eu vou dar um jeito nela. Ah, se vou. Calma aí que eu já te conto como essa história toda vai se desenrolar. Tudo que você tem que fazer é ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes de continuar, eu peço que você se inscreva. Clica no botão gostei. Antes que você se esqueça pro YouTube te avisar. Quando tem um vídeo novo é só ativar o sininho e um abraço. Meu povo. Me diz uma coisa. Na sua opinião, a Deodora merece mesmo ser castigada pelo Cirino? Sim ou não? Me conta sua opinião nos comentários que eu quero ficar sabendo, tá legal? Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Que eu vou ficar esperando, hein? Tá combinado, hein? E agora voltando pra nossa história. Pajeú chega em casa com Deodora e logo procura por Cirino. A avó do menino avisa que ele ainda não apareceu. E o antigo matador fala. Ah, gente. Mas Cirino tá me dando um trabalho, hein? Esse menino vai ver só quando ele chegar aqui. Eu vou colocar o de castigo. Deodora, intrometida, diz. Deveria dar umas boas sentadas. Mas esquece esse menino agora e cuida de mim que eu tava precisada de cuidado. Após cuidar de Deodora, Pajeú deixa a madame sozinha em casa. E vai junto da avó de Cirino procurar pelo menino. Cirino de longe vê tudo e fala. É agora que eu acabo com aquela bruxa. O pai não tá percebendo agora. Mas depois ele vai ficar muito orgulhoso de mim. Cirino então bola um plano mirabolante. Ele começa colocando uma linha amarrada de uma árvore a outra. Coloca estrume de cavalo na frente. E depois fala. Agora eu pego ela. Cirino então entra em sua casa de fininho. E Deodora, ouvindo os passos, pergunta. Quem está aí? Nesse momento, Cirino aparece com a água gelada da geladeira. E taca tudo na cabeça da infeliz. Que se enche de ódio. Ah, seu moleque. Ah, minha chapinha. Ah, mas tu me paga, seu moleque desgramento. Cirino então sai correndo e gritando. Bruxa, bruxa, tu não me pega. Lero, lero de farolete. Deodora sai toda vermelha de raiva atrás de Cirino. E ele, assim que estar no quintal, pula a linha que amarrou. Deodora, sem saber, acaba não fazendo o mesmo. O que faz com que a vagabunda se enrosque e leve o maior tombo. Caindo bem de cara no cocô de cavalo. Credo, que nojo. Ela fica com mais raiva ainda e continua a correr atrás de Cirino. Que para no meio do caminho e acerta com seu estilingue um cacho de marimbondo. Cacho esse que cai justamente na cabeça da infeliz. Toma essa, sua bruxa. Não vai comer meu painho, não. Deodora dá um berro enquanto os marimbondos começam a ferroá-la. A vagabunda tenta ir até o rio, mas acaba enroscando a calça na cerca. Pajéu chega um pouco depois e se apavora. Meu Deus do céu, dona Deodora. Já Cirino, esse fala. Acabei com a bruxa, papai. Acabei com ela, painho. Eu sou cabra macho, sim senhor. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar ciente de todos os vídeos que eu trago só aqui para você. Sempre com muito humor e leveza. Como esse aqui, que está aparecendo agora na sua tela. Ele está cheio de novidades e tem mais uma notícia incrível da novela Mar do Sertão. Um grande abraço e até amanhã.